A empresa R. Rodrigues foi alvo de fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária e da Delegacia do Consumidor. Os fiscais encontraram vários reagentes vencidos em um depósito na sede do empreendimento. Uma das mercadorias estava com a validade esperada há mais de 10 anos. O núcleo investigativo teve acesso ao relatório dessa fiscalização e da denúncia ofertada pelo Ministério Público à Justiça do Amazonas contra a empresa. No documento, a Delegacia de Crimes contra o Consumidor instaurou um inquérito para apurar os fatos. Depois de ouvir os responsáveis pela R. Rodrigues, a Polícia Civil decidiu, pelo indiciamento de Antônio Rodrigues Neto, Merimar José Pereira da Cruz, sócios da empresa e do funcionário Franquimar da Silva Alves, por crimes contra as relações de consumo. Durante o depoimento, o empresário Antônio Rodrigues disse que, pelo tempo que os produtos estavam armazenados, a identificação dos lotes e validade foram prejudicadas, mas não foram raspadas intencionalmente. Essa especialista em bioquímica explica que o uso de reagentes fora do prazo de validade em exames pode comprometer o resultado final. Ela ressalta ainda que não é permitido a revalidação depois de expirada a validade. Isso pode trazer malefícios tanto para quem vai utilizar quanto para quem vai manipular no caso do reagente. No caso do resultado, também pode ser implicado. Um reagente utilizado fora da validade, nós podemos ter um resultado falso positivo ou um falso negativo. E, na verdade, isso não vai direcionar o tratamento adequado do paciente, uma vez que o reagente não foi manipulado e não estava no prazo de validade. Ou seja, em outras palavras, ele não tinha a estabilidade que está preconizada dentro do prazo de validade. Isso traz riscos, sim. O grupo AR Rodrigues também foi responsável pela doação de um equipamento igual a este. O analisador hematológico foi entregue para o hospital 28 de agosto em Manaus. Até aí, tudo bem. No entanto, apenas a AR Rodrigues é distribuidora exclusiva dos produtos compatíveis com a máquina. Se eu for avaliar pela lei de licitações, tanto a lei anterior, que é a 8666 de 93, quanto a lei nova, que é a lei 11.341 de 2021, esse tipo de contratação é chamado de inexigibilidade de licitação por fornecimento exclusivo. Eu diria que é legal. É legal. Mas, contudo, não vai atender aos demais princípios da administração, entre eles a impessoalidade, porque eu estaria beneficiando uma empresa em razão de uma doação. Ou seja, perde a questão de ser impessoal e passa a ser pessoal. E também pode ser que venha a ferir o princípio da moralidade, pois pode até cumprir a lei, mas não é moral você receber uma doação para depois fazer a compra do insumo necessário para aquele equipamento que eu recebi doado, apenas do doador. Isso aí, no direito do consumidor, é chamado de venda casada. O relatório de pagamentos que tivemos acesso aponta que a empresa realiza a entrega de reagentes e outros produtos em pelo menos seis unidades hospitalares de Manaus. Só nos primeiros meses de 2022, a empresa recebeu mais de 1,7 milhão dos cofres públicos do Amazonas. Outra polêmica que envolve a empresa AR Rodrigues foi a entrega duplicada do mesmo lote de mercadoria para a central de medicamentos da Secretaria de Saúde do Amazonas. Essa atividade suspeita foi descoberta por Oziel Mustafa, diretor da empresa Oemi Bolt, responsável pela logística e transporte dos medicamentos da SEMA. A empresa AR Rodrigues fez a entrega de produtos na central de medicamentos do mesmo lote que já havia passado pelo estoque da SEMA e até tinha sido distribuído pelo órgão ao Hospital Universitário Francisca Mendes. Tentamos gravar entrevista com Oziel, mas ele preferiu se pronunciar apenas nos autos do processo. Depois dessa denúncia apresentada pelo empresário, o Ministério Público de Contas representou contra a AR Rodrigues. O processo continua tramitando no Tribunal de Contas do Amazonas sob relatoria da conselheira Yara Lins. Mesmo diante dessas irregularidades, a empresa recebe milhões dos cofres públicos. O especialista reforça que o correto a se fazer é o gestor público suspender qualquer contrato com a empresa até o processo ser finalizado. Qual a implicação que isso pode dar para a continuidade de um fornecimento? A rescisão unilateral do contrato pode gerar duas penalidades bem severas. Que pode ser a suspensão do direito de contratar com a administração pública por até dois anos ou a declaração de inidoneidade, onde você passa cinco anos sem poder contratar com a administração pública em qualquer dos seus âmbitos. Municipal, estadual, federal, distrital. E em qualquer dos poderes. Executivo, legislativo, judiciário, inclusive os poderes autônomos, que são o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Na sede da empresa, tentamos falar com o empresário Antônio Rodrigues, mas encontramos apenas Franquimar da Silva. Ele se identificou como gerente comercial da Rodrigues. O funcionário afirmou que vem prestando todas as informações solicitadas pela justiça em relação ao processo. Além disso, ele garantiu que os produtos vencidos encontrados pela fiscalização estavam separados para serem incinerados. Esse aí não foi de reagente. Eu vou explicar para vocês, tem o processo todinho, hein? Como eu tenho 100 anos, nem eu sabia, ninguém sabia, falou com o juiz lá, dente, dente tem variedade. E eu não sabia também, ninguém sabia que esses dentes faziam muitos anos. Eles estavam, o que eles falam aí, o dente, ele tem que ficar numa área de incineração. E estava numa área de incineração. Como todo o nosso material, fica numa área de incineração, só que tem que estar identificado. Então, vencidos, separado para incineração. Tem que estar identificado assim. Quando eles vieram e falaram assim, né, Franquimar, dente, por vence também, disse. O dente eu não sabia que tinha, porque os lotes deles não conduziam assim, dizendo que tinha validade. Mas eles verificando que atualmente os dentes vêm, mas a gente comprou esses dentes, ó. Então não foi de reagente, foi de... Pode ver o processo todinho, tu vai ver aí. Procuramos o outro sócio da empresa, Merimar José Pereira, para obter melhores esclarecimentos sobre a denúncia. Mas o empresário não quis gravar entrevista com a nossa equipe. Você não pode marcar o encontro para a gente gravar, eu, senhor? Por quê? Tentamos falar também com o delegado Eduardo Paixão. Ele é responsável pelo inquérito policial, mas em nenhuma das tentativas conseguimos. Recebemos a informação que ele se encontra de licença médica. Agora resta esperar a decisão da Justiça do Amazonas sobre as denúncias apresentadas. E se a gestão pública vai continuar afirmando contrato com essa empresa, que pratica diversas irregularidades. Paridade 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 Legenda por Sônia Ruberti